A vocês, clientes e amigos, é nos pequenos gestos e atitudes do nosso dia a dia que devemos proporcionar o mínimo de alegria e compreensão. A todos que nos cercam e que o espírito natalino enxam os nossos corações de muitas felicidades. A você que é nosso cliente e toda a sua família, a nossa empresa deseja a vocês os melhores votos de paz, saúde e boas festas. Queremos que você continue sempre com esta alegria, com seu companheirismo e atenção. Aos clientes, amigos e familiares, elevamos o nosso carinho, o nosso muito obrigado por tudo e tenham boas festas. Feliz Natal e próspero ano novo. São os sinceros votos da direção e funcionários da Relojoaria Pérola. Feliz Natal.